Item 11, processo 48.500, 44, 56, 2014, 48. Resultado da audiência pública número 49 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Companhia Energética de Roraima entre 2015 e 2019. Diretor relator, doutor Antra Peptoni. O módulo 8 do Prodiche estabelece os procedimentos para definição dos limites dos indicadores de qualidade coletivo, que é o DEC e o FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras de energia elétrica. E conforme está previsto no Prodiche, os valores dos limites anuais dos indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras serão submetidos à audiência pública e estabelecidos em resolução específica de acordo com a periodicidade da revisão tarifária das distribuidoras. A resolução 2667 de 2010 estabeleceu os limites dos indicadores de continuidade dos conjuntos das unidades consumidoras da Companhia Energética de Roraima aplicáveis entre 2011 e 2014. Desse modo, a SRD, pela nota técnica 79, apresenta agora os procedimentos e a metodologia utilizada, então, para fixar esses limites para o período de 2015 a 2019. Então, essa matéria foi tratada em audiência pública. A audiência foi aberta por este colegiado em 16 de setembro. recebeu o número de audiência pública 49 e essa audiência transcorreu por intercâmbio documental entre 18 de setembro e 18 de outubro. Todavia, a área técnica registra que não foram enviadas contribuições para o processo. E assim, fim da audiência pública, pela nota técnica 99, de 11 de novembro, então, a SRD apresenta à diretoria da ANEL os novos valores a serem praticados de 2015 a 2019 e pontua que são exatamente aqueles que foram submetidos à audiência pública. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública para homologar o resultado de audiência pública para tratar da estabelecimento dos índices de DECFEC da SER, matéria de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, e também é matéria disciplinada no Decreto 2655 e no Decreto 2335 de 97. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se do exame de proposta apresentada pela SRD, que já transcorreu a audiência pública. Para definirmos os limites dos indicadores de qualidade coletivo dos conjuntos da concessionária de Roraima-SER. E, para definir esses indicadores, foram observados, então, todo o arcabouço regulatório estabelecido no módulo 8 do PRODIST, em sua seção 2.7 e 8.2. Ocorre que, conforme noticia a área técnica, por meio da nota técnica 79, os dados mais relevantes enviados pela SER relacionavam-se ao terceiro trimestre de 2012, sendo que 5 dos 14 conjuntos da distribuidora apresentaram apurações de indicadores zeradas entre 2011 e 2013, que, então, tornou o trabalho a ser executado ainda um desafio maior. E a SRD pontua que existiram problemas nas apurações dos indicadores da SER. Logo, constatando-se que não se possuía dados com uma certa segurança, pelo fato de até não terem passado pelo processo de certificação, como determina o módulo 8 do PRODIST, na seção 8.2, no item 5.12.1, e, diante de, em boa parte dos conjuntos, a distribuidora não encaminhar também a ANEL as informações referentes a compensações pela violação dos limites dos indicadores, a área destacou que esse fato indicava que essas compensações também poderiam, inclusive, não estar sendo pagas. Então, o problema de apuração e de envio de dados foram relatados pela SRD na nota técnica, a qual foram encaminhados já para a superintendência de fiscalização da ANEL. E, por considerar a defasagem temporal dos dados enviados, foram de 2012, e, em certeza, quanto a indicadores neles apurados, pelo visto de a coleta não ter sido certificada até hoje, a área técnica optou, então, por não aplicar a metodologia de análise comparativa de desempenho para o caso da SER, pelo fato de não ter uma base de dados que o permitisse assim fazer. Logo, como alternativa, manteve-se a trajetória de redução anual fixada pela resolução de 2010, que seria 7 horas no DEC e 5 interrupções no FEC. E essa foi, então, a proposta submetida à audiência pública. Então, o mesmo critério, que foi adotado de 2010 a 2014, de reduzir 7 horas no DEC e 5 interrupções no FEC, que está sendo replicado para o período de 2015 a 2019. E, por meio da nota técnica 99, a SRDD destacou que, mesmo após a instalação de audiência pública, até a companhia não enviou contribuições e dados à aplicação da metodologia comparativa, sim, por considerar que não foram apresentadas contribuições, logo, recomendou a aprovação dos limites. E a tabela 1, então, consta o DEC e o FEC para cada conjunto, e aqui a gente está falando de 7 horas e 5 interrupções por ano, de 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18 e 18 para 19. O número 7 horas parece elevado, mas diante de uma base inicial alta, estamos falando em 2015, o caso do conjunto Alto Alegre de 134 horas, ele vai chegar em 2019 com 106 horas. Então, diante da realidade da concessionária, essa meta, digamos assim, ela fica compreendida diante do desafio da concessionária. E a figura 1 apresenta o histórico de apuração global da SER e os limites propostos pela área técnica para o período de 2015 a 2019. Verifica-se que a redução média geométrica anual da proposta, então, a melhoria de DEC de 6,57% ao ano e de FEC de 6,84% e o gráfico, então, retrata bem isso. E a SIRD sublinhou que, mesmo diante da redução proposta, os limites de DEC e FEC globais da SER ainda serão os mais elevados do país, haja vista terem sido definidos pela primeira vez em 2010, enquanto outras distribuidoras possuíam limite desde 2000, e haja vista as dificuldades intrínsecas a área de concessão da distribuidora que atende o interior do estado de Roraima. Cabe lembrar que a SER é uma daquelas distribuidoras que até hoje não tem contrato de concessão firmado com o poder concedente. Então, fudado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.44.56.2014, dígito 48, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de estabelecer os limites dos indicadores de DEC e FEC da SER para o período de 2015 a 2019. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução homologatória conforme lida pelo diretor relator. Próximo item.